E aí, torcedor d'Ale, vamos então para a nossa escalação dessa semana de Cartola, onde nós vamos fazer aí a nossa análise dos jogadores, vamos fazer aqui um vídeo um pouco diferente, porque dessa vez eu vou analisar junto com vocês alguns dos jogos e as opções que nós temos para essa 28ª rodada do Cartola. A gente está aqui com a tabela e também com os jogos da rodada, vou ir aqui um pouquinho para o lado para que a gente possa visualizar melhor aqui. Então, 28ª rodada, temos alguns jogos onde já dá para ter uma ideia de quem é realmente o favorito da rodada. São Paulo e Grêmio, no Morumbi, Grêmio jogando fora não vence de ninguém, em casa também não vence de ninguém. Bahia e Fortaleza jogando lá na Bahia, na Fonte Nova. Temos o Cuiabá contra o Goiás, jogo legal também para jogar, para escalar jogadores. Botafogo e Atlético Paranaense, Flamengo e Vasco no Maracanã, clássico, clássico mineiro também. Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Inter recebe o Santos no Berahil. Corinthians pega o fraquíssimo, outro fraquíssimo, América Mineiro. Bragantino, time que está lá na ponta de cima da tabela contra o Fluminense, Fluminense com a cabeça lá na Libertadores. E o Curitiba recebe o Palmeiras, Palmeiras que não vence a quatro ou cinco jogos. Então tem muita coisa para a gente levar em conta para poder fazer uma análise melhor dessa rodada do Campeonato Brasileiro em relação ao Cartola. Bom, beleza, vamos lá então. Essa é a nossa perspectiva para a rodada de bons jogos, jogos bem interessantes. E aqui nós vamos começar como sempre, contando com um orçamento aqui de 164 cartoletas, ou seja, dá para fazer uma escalação boa. Vamos começar pelo gol então? Bom, a gente tem alguns jogos aqui, como comentamos antes, tá? Voltando aqui para a tabela, tá? Times que tendência de vencer e que provavelmente vão levar poucos gols, tá? Os gols contra aqui, essa tabela aqui no Campeonato Brasileiro, vou botar para o lado aqui, ou seja, as equipes que menos levaram gol no Campeonato, beleza? Então nós temos aqui alguns times que estão muito bem no aspecto de gols contra, ou seja, gols que não levaram. Cara, se tu for ver, o Botafogo em casa é um time praticamente intransponível, né? Porque no Campeonato todo, são 28 rodadas, ele levou apenas 17 gols. Temos aqui também alguns destaques aqui, por exemplo, o Atlético Mineiro também levou uma quantidade baixíssima de gols, o Palmeiras é um time bastante sólido também na defesa, e o Bragantino. Então, com base nisso, a gente vai dar preferência para jogadores que sejam destes times aí. Então, vamos começar com o goleiro, e aí, por isso, por isso que a gente não escala só porque é líder do campeonato, né? Mas também porque é líder o Lucas Perri. Numa defesa que tem levado só 17 gols em 28 jogos, ou seja, em 10 jogos, mas o Botafogo não levou gol, é óbvio que o Lucas Perri é uma grande opção, beleza? Mas também você pode optar por colocar o goleiro do Atlético Mineiro. Apesar de ser um clássico, apesar de ser o Atlético Mineiro que é um time que não vem tendo uma campanha brilhante, né? Está em sétimo ali no pelotão de cima, mas é um time forte, né? Dentro de casa a gente sabe disso. Então, o Atlético Mineiro. Além disso, lembra do Bragantino também? Bragantino aqui embaixo, tá? Conforme eu estou mostrando aqui também, é um time que levou pouquíssimos gols. E o Bragantino, ele tem uma defesa que levou 24 gols em 28 rodadas, 27 rodadas, ou seja, menos de um gol por rodada. Vai jogar contra um time que joga para cima, que é o Fluminense, mas é um time que não está focado. Então, o que eu te diria? Daria para botar o goleiro do Fluminense, do Botafogo, como a gente está falando? Ou dá para também apostar no Clayton, goleiro do Bragantino, beleza? É uma boa opção, mas eu vou ficar ainda com o Lucas Perri. Agora, na zaga, a gente pode fazer um mix ali de jogadores dessas duas equipes. Então, por exemplo, o jogador que é um bom jogador para a gente escalar nesse jogo aí, é o Léo Ortiz, que tem pontuação boa no Cartola, desvalorizou na última. E, além disso, é um jogador que pode ir bem porque ele tem números gerais muito bons. Então, eu vou de Léo Ortiz. A gente também lembra que a gente falou que os times que levaram menos gols no campeonato, conforme essa tabela aqui, essa linha, tem Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro e quem mais? Eu tinha citado um outro time aqui também, né? É isso, eu acho que era isso. Ah, e Palmeiras, Atlético Mineiro, Bragantino e Cruzeiro, beleza? Bom, para escalar algum jogador aqui do Atlético Mineiro, que é um time que leva poucos gols, a gente tem que analisar também se o Cruzeiro é um time que faz muitos gols, tá? Então, achando o Cruzeiro aqui na tabela, o Cruzeiro é um time que faz pouquíssimos gols também. É o segundo pior ataque do campeonato. Por isso, dá para entender, dá para entender que o Atlético Mineiro pode ser que não leve tantos gols ou até mesmo não leve gols. Por isso, eu vou aqui de Gemerson na zaga por esse motivo, beleza? Vamos para mais um, uma escalação de laterais. Eu vou aqui de Ayrton Lucas, porque primeiro que é um lateral que pontua muito bem. Aí você tem que avaliar essa questão aqui da valorização dele na última rodada, porque ele fez uma pontuação excelente. Ele vai fazer sempre pontuações boas, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai desvalorizar um pouco nessa rodada, provavelmente, tá? A não ser que ele faça gol ou dê uma ou duas assistências, tá? Então, ele faça desarmes. Então, a tendência é que ele não valorize em termos de percentual de cartoletas, mas ele deve pontuar bem. Então, é uma opção, tá? Um outro jogador também que eu quero indicar aqui... Deixa eu ver quem está do Cruzeiro aqui. Bom, o nosso jogador aí do Cruzeiro, o titular, geralmente que é o melhor jogador aí do Cruzeiro para escalar, ele não está jogando. Beleza? Então, a gente tem Wesley, Gasolina e Kaique. Cara, nesses jogadores eu não levo fé, porque eu não sei como é que é a questão deles de estabilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o Juninho Capixaba, que é um jogador de uma equipe que também leva poucos gols, tá? Então, eu já vou botar aqui o Léo Ortiz e Juninho Capixaba. Para mim, está bom de Bragantino na defesa. Beleza? E eu vou colocar também aqui um jogador... Dá para colocar... A gente já escalou do Botafogo, do Atlético Mineiro. Vamos tentar ver como é que está a questão do Palmeiras. O Palmeiras joga fora de casa contra o Curitiba. Curitiba, ele é um time que faz poucos gols também. 19 gols. 29 gols, ou seja, é um gol por jogo, mais ou menos. E o Palmeiras, o Palmeiras aqui, ele tem levado poucos gols também. Então, eu acho que dá sim para a gente tentar compor aqui com o Piqueires, como opção. Beleza? Então, tem Ayrton Lucas ou Piqueires. Eu acho ainda que eu vou de... A fase do Palmeiras não é das melhores, né? Perdendo muitos jogos fora de casa, jogando nessa rodada. Eu vou de Ayrton Lucas, cara. Eu vou arriscar Ayrton Lucas nessa rodada, então. Então, ficou a defesa com o Lucas Perri, Juninho Capixaba, Léo Ortiz, Gemerson e Ayrton Lucas. Beleza? Bom, no meio de campo aí a gente... Eu, pelo menos, procuro colocar jogadores que tendem a pontuar bem, participar de jogadas de gol ou ter muitos desarmes, tá? Então, eu vou apostar muito nessa rodada, como vocês perceberam, em jogadores do Bragantino, tá? Mas eu já tenho dois na defesa, então, se der uma zebra, eu também não posso escalar o Bragantino todo, tá? Mas eu vou de Matheus Fernandes, que na última rodada ele desvalorizou bastante, porque ele fez a pior, a única, praticamente a única nota ruim dele nessa temporada do Cartola foi no jogo passado. O jogo passado do Bragantino, só pra gente relembrar como foi, o Bragantino, ele venceu o Santos, foi isso, né? Venceu o Santos fora de casa, mas o Matheus Fernandes, por algum motivo, não foi bem. Confesso que eu não assisti o jogo, beleza? Mas talvez o Matheus Fernandes tenha levado algum cartão, alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma... Não, não levou o cartão, foi substituído. Bom, enfim, né? Não tem maiores informações aqui sobre o porquê o Matheus Fernandes não foi bem nessa rodada, mas eu vou nela, é um jogador que eu confio bastante nessa rodada, eu vou botar o Matheus Fernandes pra compor o meu meio de campo aqui. Certo? A gente continua aqui, já temos o Matheus Fernandes, então, deu de jogador do Bragantino, né? Eu vou botar o Ranieri, um jogador que eu também escalo, geralmente, na última rodada, inclusive ele tava no meu time, fez 13 pontos. Como ele me deu cartoletas na última rodada, se eu perder as mesmas cartoletas agora, eu tô no lucro, porque a minha principal preocupação é pontuar, não é fazer cartoletas mais, é pontuar. Então eu vou pensando nisso. Ranieri é um jogador aí que pode ir bem contra o fraco time do Goiás diante do Cuiabá. O Cuiabá, que é um time que tá lá patinando, né? Meio de tabela, exatamente no meio da tabela. Mas é um time que já mostrou que em casa complica, tá? Então a gente tem Ranieri e Matheus Fernandes. Agora, no meio de campo, eu quero completar com um jogador que... Pois é, galera, tem algumas opções aqui, tá? Geralmente é bom colocar jogadores que possam fazer gol, tá? Então, como eu confio que o São Paulo vai fazer o crime diante do Grêmio... O Grêmio, eu acho que... O Grêmio é muito desfalcado, tá? Já vou avisando, vendo as notícias do Grêmio. E o Grêmio sem vários jogadores, o Grêmio todo remendado. Então eu tendo a colocar o James Rodrigues, tá? Então o James Rodrigues vai ser o meu meio de campo, jogador que pode ser jogador da bola parada, construtor de jogadas, ninguém precisa questionar aí a qualidade dele. Então é uma aposta que dá, sim, pra gente entender. Algumas opções pra isso. Alan Patrick também, que vem fazendo um excelente campeonato. Talvez até o Alan Patrick seja uma opção tão boa quanto o James Rodrigues, o James Rodrigues, ou talvez até no lugar deles. Então fica o Alan Patrick aí já... Já vou colocar o Alan Patrick no meu banco de reservas. Porque se tiver alguma coisa em relação aos outros aqui, o Alan Patrick já tá garantido. Então agora a gente vai pro ataque, tá? No ataque, não tem porquê eu ignorar o Chiquinho Soares nessa rodada. Não tem porquê eu desconsiderar o Hulk também. Mas tem o Paulinho, né? Hulk e Paulinho a gente vai revezando, né? Porque são dois jogadores que fazem sempre muito gol. Mas, beleza. Bom, eu vou de Pedro também, que fez gol no último jogo. Talvez com o Tite e o Pedro reencontre o caminho do gol. Pedro aí, que é um jogador aí que talvez esteja faltando até na seleção brasileira, né? Quem sabe não é a vez do Pedro voltar a, quem sabe, aí ter melhores atuações. E aí a gente pode também... Tem a opção de botar o Lucas Moura, pelos mesmos motivos que eu botei o James Rodrigues. Tem aí a opção de botar o Valencia também, que é o único jogador de qualidade do Inter. Em relação ao ataque, o Inter no ataque é muita dor de cabeça. Então tem vários jogadores. O próprio Deverson também. Cara, no ataque você tem opções aí pra dar e vender, tá? O Everaldo, que é um jogador que não é um primor técnico, mas ele faz gols. Então dá pra escalar dois ou três ataques aí. Eu vou de Ener Valencia porque eu confio muito nessa rodada de uma vitória do Inter. Já que o Inter, ele precisa muito, muito, muito da vitória. Precisa garantir aí, como você pode ver na tabela. O Inter não tem mais nada pra fazer no ano, a não ser fazer 45 pontos. Então o Inter tá nessa situação aqui de 32 pontos. E tendo que vencer um time que briga sim na faixa do Inter. O Inter tá com 32, o Santos tá com 30. Ou seja, o Inter tá ali na portinha da zona do rebaixamento. Se o Inter não vence esse jogo aí contra o Santos, adversário direto, a crise se instaura no Beira Rio. Então a torcida do Inter tem que confiar no Valencia. E eu não sou torcedor do Inter, mas tem que levar em conta a característica, a qualidade do Ener Valencia. Então pra mim, vai de Valencia no ataque, beleza? Treinador, eu vou pensando aqui. Tem algumas opções, tá? Dá, claro, pra colocar o Lúcio Flávio, né? Que é a opção mais óbvia. Talvez o Filipão e o Kudê, né? E o Tite, claro. Cara, eu vou colocar o Lúcio Flávio, tá? Porque pra mim o Botafogo não vai dar o mole pro azar nessa rodada aí. Não tem como, beleza? No banco de reservas, vou colocar alguns jogadores aí que eu citei, né? Conforme eu vim falando aqui. O Everson do Galo. Quem mais? Aqui na lateral. Eu vou de Piqueires. Lembra que eu falei do Piqueires? Que seria uma boa opção. Então, na zaga, eu já escalei, conforme vocês sabem, o Léo Ortiz. Eu vou de... Cara, eu vou de Mercado. Não. Não, não vou de Mercado. Eu vou de... Diego Costa. Diego Costa, que vai jogar contra o Grêmio. Não tô levando fé nenhuma no Grêmio nessa rodada. E no ataque, eu vou de Deverson. Poderia ir de Júnior Santos também. Vou escalar o Tiquinho Soares de Capitão. Essa é a escalação. Então, beleza? Lucas Perri, Lúcio Flávio, Juninho Capixaba, Léo Ortiz, Jemerson, Ayrton Lucas, Matheus Fernandes, James Rodrigues, Ranieri, Pedro, Ender Valencia, Tiquinho Soares. Tô com muita vontade de botar o Lá-Patrick no time titular. E no restante, eu tô bem confiante, tá? Aqui, talvez, não sei. E dois jogadores do Bragantino. Não sei se... Apesar de achar que o Bragantino vai vencer esse jogo, não sei. Mas a gente vai mesclar entre esses jogadores do banco e os que estão aqui no time titular. Vai ser por aí a minha escalação. Essa é a minha escalação com as opções pra variação aí que você tem. Espero que esse vídeo tenha chegado até você. A tempo de você fazer uma escalação parecida. E quem sabe até voltar aqui e me agradecer com o teu like, com a tua inscrição. Beleza, galera? Valeu. Boa sorte aí no Cartola. A gente se fala. Grande abraço. Fui.